Ontem no primeiro dia, continua hoje, a partir das duas horas da tarde. Quem não foi, hoje ainda dá tempo, hein? Teve gente que chegou bem cedo para pegar um bom lugar. Cinco da manhã e o José já estava na fila entre os primeiros. Tá barato? Divide. Tá. Tá barato? Barato. E a primeira vez que o senhor participa? Não, segunda vez. O Bazar do Observatório Social de Maringá está acontecendo no Shopping Cidade, em Maringá. Esse bazar é muito importante para a manutenção do Observatório Social de Maringá. Nós somos mantidos com doações de empresas aqui de Maringá, mas nós temos um déficit mensal entre as receitas dessas doações e as nossas despesas, que são basicamente folha de pagamento, para manter a nossa equipe. O horário de funcionamento será das duas da tarde até as oito horas da noite. Aqui as pessoas vão encontrar dos mais diversos produtos, desde roupa, aparelhos eletrônicos, que são, inclusive, os mais procurados. O Bazar teve início agora e já veja quantas pessoas estão aqui, porque os aparelhos são de várias marcas, modelos e também com preço mais em conta do que normalmente se encontra no mercado. Tem o pessoal que gosta do Bazar e quem chega primeiro acaba pegando aquelas mercadorias que têm interesse. geralmente o interesse maior é ir por eletrônicos, celulares. Nós faremos reposições diárias enquanto nós tivermos estoque, mas geralmente quem chega primeiro vai poder escolher, tem mais variedade de escolha daquilo que está à disposição. O dinheiro arrecadado será utilizado pelo Observatório para fechar o ano com as despesas todas pagas. O Bazar, ele vem para suprir esse déficit mensal. Então, no decorrer aí do ano, a gente supra essa diferença entre receita e despesa com esse valor que nós arrecadamos aí com o Bazar. Tá aí então. O Bazar continua, né? O Bazar continua ali no Shopping Cidade aqui em Maringá, bem lá perto do Molicenter ali para você que quer comprar, tem muita coisa. Eles colocaram novas mercadorias lá para você que foi lá ontem, eles dizem que vão reabastecer. E esses são produtos doados pela Receita Federal aqui da cidade de Maringá. Começa às duas horas da tarde e vai até por volta de oito horas da noite, de segunda a sexta-feira. Começou ontem, vai até sexta-feira. Eu acho que não vai até sexta-feira não, que vai acabar antes ali os produtos que foram doados pela Receita. Tem muita gente comprando, tá bom? Vem comigo aqui. Eu quero agradecer mais uma vez.